O pior aconteceu ou o melhor? Simália, toma uma decisão sobre sua carreira e também sobre a dupla. Gira a vinheta pra você entender. A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. Eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí, se você gosta deste canal maravilhoso. A gente que traz aqui atualizações sobre o mundo da música sertaneja, sobre o forró, sobre a pisadinha. E estamos cobrindo também toda essa tour aí que está acontecendo com as coleguinhas, né, Juliana? É isso aí, gente. Simone e Simária passando por uma fase difícil. A gente não enrola nas informações, a gente dá informação completa de maneira autoral aqui pra vocês. Então se inscreva nesse canal se você não for inscrito e também siga a gente lá nas redes sociais. Bom, turma, vocês estão acompanhando aqui neste canal maravilhoso, onde a gente dá aqui além da informação. É um canal que dá além da informação, dá opinião. É um canal maravilhoso. Deixa aberto pra você dar sua opinião também. Exatamente. Por isso que eu gosto dos comentários sempre muito inteligentes aí de todos os nossos inscritos maravilhosos. Inclusive já deixa aí a sua opinião. Você acha que foi certo ou errado o que a Simária fez aí sobre a atitude que a gente vai revelar aqui pra vocês? Bom, turma, acredito que tudo aconteceu, tudo começou a acontecer aí na carreira da dupla Simone e Simária, lá no lançamento que os fãs acabaram fazendo um protesto aí sobre o Bar das Coleguinhas 2. É, os fãs perderam a paciência porque o Bar das Coleguinhas 2, que prometia muita qualidade, inclusive você foi na gravação, né, Miller? Você gostou bastante. E foi um pouquinho antes da pandemia que esse projeto foi gravado. Teve esse período que todo mundo ficou meio que parado, né, só nas lives. A gente entendeu que atrasou o lançamento. Porque, né, o lançamento é pra fazer shows depois, turnês e é claro que elas seguraram. Só que aí todo mundo voltou aos trabalhos, aos lançamentos e nada nesse Bar das Coleguinhas 2. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Então a gente já começou a estranhar nesse momento, né, os fãs também. Exatamente. E aí na sequência veio aí a gravação do programa do Ratinho, onde vazou aquela discussão, aquele mal entendido, né, onde a Simária acabou fazendo um desabafo forte ali, onde muita gente estranhou porque briga de irmãos é normal, na minha opinião, né. Só que quando vem a público assim... Elas não eram de expor muito, né, esses problemas familiares. Elas eram bem na delas. Tinha alguns problemas que às vezes a gente ficava sabendo, mas não entre elas. A gente nunca viu uma reclamando da outra. Exatamente. Aí veio... Depois dessa briga do Ratinho, veio o show de Caruaru, onde a Simone se apresentou durante uma hora, uma hora e vinte ali sozinha. Depois, no final do show ali, a Simária acabou aparecendo. Nessa situação, elas acabaram falando que a Simária passou por um problema de saúde no dia, né, na manhã daquele dia da sexta-feira. No dia seguinte do show de Caruaru, também teve um atraso aí da Simária. E aí a Simária fez algumas, né, algumas coisas ali em cima do palco que muita gente não gostou, falando de algumas composições que foi ela que fez. Muitas coisas ali, todo mundo acabou estranhando o clima ali entre Simone e Simária, né? É, pessoal, e pra dar a cereja do bolo, uma semana que deveria ser de celebração na vida da Simária, afinal, ela fez aniversário, 40 anos, fez uma festa maravilhosa com muitos convidados, com cantores, muito bem feita pelo que a gente viu. Aconteceu o lançamento de uma entrevista ali pro Léo Dias, e essa entrevista eu acho que foi o fim. Foi a cereja que faltava, assim, a gota que faltava, porque a Simária fez relatos muito fortes, a gente conseguiu perceber ali que ela tava transmitindo tristeza, cansaço emocional, tudo assim, muito do psicológico. A partir desse momento, a gente já entendeu que, meu, como que ela vai fazer show com a irmã dela nesse clima, depois de tudo que ela falou, de tudo que ela expressou. Porque deu a entender que ela fazia tudo e a Simone só vivia lá no bem bom e não fazia nada. Exatamente. Na entrevista, é nítido ali, notório, que ela quer mostrar a importância dela na dupla. Que sem ela, a dupla não anda. Exatamente. Que ela é empreendedora da dupla, ela que produz as músicas, ela que escolhe as músicas, ela que gerencia ali os bastidores, né, de contratação, de produtor e tudo mais. E tudo ficava nas costas da Simária e a Simone apenas seguia. Esse desabafo veio com uma bomba aí no meio, né? E percutiu demais. Repercutiu demais. Inclusive, aqui no canal a gente fez um vídeo sobre isso. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte desta entrevista da Simária no Léo Dias, acabou saindo um comunicado, que eu acredito que todo mundo já estava esperando desse comunicado, que é o afastamento, né? A Simária se afastar dos palcos por algum tempo aí, por tempo indeterminado, por conta de determinação médica. Inclusive, acabou saindo um comunicado no Instagram da dupla, onde a gente vai ler aqui pra vocês. A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simária comunica que Simária Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de shows, de compromissos, né, pessoal? Em recado aos contratantes e fãs, pronuncia a Simária. Meus amores, cantar é tudo o que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde, certa de que vamos nos reencontrar em breve. Sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve, nos reencontraremos. Todos os compromissos da Simone e Simária serão cumpridos pela artista Simone Mendes. É... Sabe o que eu acho, assim, mais louco? Que ela falou na entrevista do Léo Dias que ela era a super empreendedora... Ela falou isso, eu sou super empreendedora e o outro lado é super de boa, tá bom, tudo tá bom. E agora ela vai deixar tudo nas mãos da Simone. E a Simone não é a primeira vez que ela tá segurando as pontas. Não é a primeira vez que ela tá sozinha. Eu sei que teve uma fase que a Simária estava doente, tava com tuberculose, mas, pô, ela sempre segurou ali tão bem com a conexão com o público, se doando, dando o máximo, chorando no palco por falta da irmã. Eu achei, assim, muito triste ela falar que a Simone é uma pessoa que pareceu, assim, que não tem tanta importância pros negócios como a Simária tem, né? E agora ela vai segurar as pontas de todos os compromissos que são milionários, né? Shows com valor de cachê altíssimo. A Simone vai segurar as pontas. Olha como a vida é irônica, né? Exato, mas eu acredito também, como eu falei no vídeo... Por isso que eu falo, a nossa opinião aqui, eu acho que sempre bate, né? No vídeo da entrevista aí do Léo Dias, eu dei minha opinião. Falei que a Simária, ela deveria ter um tempo aí fora dos palcos pra ela se cuidar emocionalmente. O jeito de ser não adianta, o jeito de ser não tem como mudar, mas acredito que ela precisa de um... Acompanhamento, né? Um acompanhamento médico aí. A gente não vai falar que ela tá com depressão nem nada, mas acredito que ela precisa se recuperar aí o emocional. Muitas coisas. O fim do relacionamento dela, do casamento dela, acredito que também... Mesmo ela falando que pra ela foi tranquilo... A gente vê uma carga emocional muito grande, né? É, a gente sabe que pega, né? Um fim de um relacionamento, cuidar de uma dupla, até porque elas estão aí na RSS Produções Artísticas, mas é o escritório delas, não tem um empresário por trás, não tem uma... São elas ali, ali a linha de frente. Lógico que tem algumas pessoas ali que fazem essa parte de fechamento de agenda e tudo mais, mas são elas que ficam na frente ali do escritório pra tomar algumas responsabilidades. E tem mais, né? Esse negócio do lançamento do Bar das Coleguinhas 2, a gente descobriu que quem está segurando é a Simária. Porque ela até comentou com o Léo Dias, eu estou esperando um momento que Deus me falar que é a hora de lançar. E a Simone nunca citou isso, tipo, ah, minha irmã tá bloqueando, minha irmã não tá deixando o trabalho fluir. Nunca foi a público pra reclamar. Então, assim, gente, tá uma coisa... A balança não tá legal, tem que voltar aos eixos. E eu acho que... Você até perguntou, foi o melhor ou o pior da Simária fazer isso? Eu acho que foi o melhor. Sim, sem dúvidas. Eu acho que a gente não pode trabalhar num estado que... Quando a cabeça não tá funcionando bem, a cabeça não tá acompanhando o nosso corpo. A gente tem que voltar e reprogramar tudo. E aí, turma, o que vocês acham? Comenta aí abaixo sobre o afastamento da Simária dos palcos. E em breve a gente volta aqui com um vídeo novo, tá bom? Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Aperta no botãozinho vermelho. 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 Aperta no botãozinho vermelho.